Tô te esperando aqui Peço pro luar, um brilho a te banhar Tenho medo que você me afaste de você Histórias pra contar, amo te amar Teu sorriso me enfeitiça, quero só você Tô te esperando aqui pra te abraçar Tô te esperando aqui Teus olhos tem a cor, profundo olhar Tô te esperando aqui Coisas pra falar, desejos e paixão O ciúme é uma pitada, um pouco de emoção O universo uniu com flores e calor A eternidade é pequena para o nosso amor Vem comigo, vem, vai Tô te esperando aqui pra te beijar Tô te esperando aqui Peço pro luar, um brilho a te banhar Tenho medo que você me afaste de você Histórias pra contar, amo te amar Teu sorriso me enfeitiça, quero só você Tô te esperando aqui Tô te esperando aqui pra te abraçar Tô te esperando aqui Tô te esperando aqui Teus olhos tem a cor, profundo olhar Tô te esperando aqui Coisas pra falar, desejos e paixão O ciúme é uma pitada, um pouco de emoção O universo uniu com flores e calor A eternidade é pequena para o nosso amor Tô te esperando aqui Tô te esperando aqui